Salve galerinha, salve, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo certo, tranquilo, pessoal? É os BO da BR, né gente? Teve um acidente aqui, nós estamos puxando uma fila aqui, aí eu pensei, vou dar uma filmadinha aqui, igual estamos chegando perto do acidente, estamos chegando perto, só pra ver o que houve, mostrar pra vocês aí, não sei se vai dar tempo de ver alguma coisa aí, que já chegou os guinjos, mas se der, nós vamos ver, tá bom, pessoal? É uma ida embora aí, do lado do sul, aí, depois de uma semana parada aí pra arrumar a carga, nós estamos carregando, estamos descendo do lado do sul. Descendo pro lado do sul, galera. É, desse jeito. O acidente, o caminhão quebrou em cima da pista, ali, o pistão. Vamos com os guinjos pra lá e pra cá, a fila tava meia grande. Aí, adição, me dá uma moiada pra ver o que aqui é. Saindo aí de Vitória da Conquista. Liberaram o perfil de lá pra cá agora. Vamos lá, 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 vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 diesel aqui 5,59 o Abaci em Vira 5,17 briga olha a fila está grande galera, olha só meu Deus do céu hoje é dia de bagunça aqui é o posto de escarro não é mole não galera caminhão rosita caminhão rosita essa que é mole que não é mole não quero atirar o posto pressa rodomia rio bahia r116 km 838 é nóis e hoje está movimentado galera hoje está o início do meu olhar é uma BR25 hoje deve estar com creme ali deve estar com creme e aí 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 é mole não e aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Acelerar, acelerar, acelerar... Aí tem uma vila... Acelerar... Acelerar... Uma goa Jota Luiz... Uma goa Jota Luiz, galera... Não sei o que quer dizer o Jota... Pode ser José Luiz... Vai se banhar, deve dar umas traíra bonita... Olha os caminhão pipa aí, galera... Quem não conhece o caminhão pipa... Esse caminhão pipa do Nordeste... Agua potável... Esses aí... Acelerar... 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 É a BR-116, galera, mais conhecida como Rio Bahia. Essa BR já era para ter sido aplicada faz tempo, faz tempo mesmo. Que susto que eu levei na Batoca, passando o cara do apostamento. Que susto que eu levei na Batoca. Obrigado pela companhia aí no vídeo. Queria mostrar lá o acidente aí, o acidente mostrado. Que susto que eu levei na Batoca. Até o próximo vídeo, pessoal.